Eu posso te dizer aqui, não acredito que Bolsonaro acredita em Deus. Se ele acreditasse em Deus, ele não mentia tanto. Ele não pregava tanto ódio. Ele não pregava tanta discórdia. Ele não, não sei se você viu esses dias, saiu uma matéria em que ele conta quatro mentiras por dia. Isso quando conta poucas. E um homem que crê em Deus não mentem. Porque se ele acredita em Deus, ele sabe que Deus está vendo tudo o que a gente faz. Tudo o que está acontecendo conosco quando a gente está acordado ou que a gente está dormindo. E, portanto, ele sabe que as pessoas estão mentindo. Então, quando Bolsonaro, sabe, fica falando o nome de Deus, você pode ter certeza que ele está tirando proveito da boa fé do povo cristão desse país.